Demorou? Hoje eu sei que você selecionou várias fotos de telespectadores queridos que acompanham o nosso programa todos os dias, é ou não é? Sim, sim, sim. E eu vou começar, sabe por quê? Lá de Presidente Prudente, o José de Presidente Prudente. Ele trabalha numa... É, ele trabalha numa construtora lá, ele empreiteiro. Ele disse assim que todos os dias sai correndo na hora do almoço, sabe pra quê? Pra ver a gente. E ele disse assim, Flávio, que ama as minhas piadas. Falou que eu sou bonita, o José tem bom gosto, né? Ele falou que você é bonita? Ele falou que eu sou bonita, você viu só? Olha só. E olha só a próxima foto, o sorrisão da pequena aí, ó, quem que é a próxima foto? Eu me perdi aqui, o sorrisão da pequena Maria Luísa, admirante do Paranapanema. Ela tem dois aninhos e quem mandou a foto dela aqui pra gente foi a mãe dela, que é a Tainara. Olha só. Como é que é aquela... Que coisa fofinha. Olha só esse sorriso. Ai, meu pai do céu, não pode apertar. E tem mais duas bem nauretes chegando aqui. Mais duas? Mais duas, elas são de Aracatuba, do bairro Porto Real. Olha. Onde elas estão aí, Flávio? Na praia, que inveja, a Cauã e a Carolina. É mesmo? Tá na praia, tá na praia. E agora eu vou finalizar com uma foto de uma família maravilhosa lá de Mirandópolis. É o Rodrigo, a Rafaela e o Leonardo. O Rodrigo e a Rafaela estão completando quatro anos de casadas. Puxa vida. Você vê? Parabéns ao casal aí. Eles também estão em um lugar diferente aí, não parece? É, então, é uma paisagem, parece que é uma parede aí. Muito bem. Posso falar das minhas fotos também? Pode, continue. Então, olha só, eu começo com essa foto belíssima de mãe e filho. É a Silvana e o Gabriel. Sabe de onde eles são? Não. Presidente Prudente. Olha só. Um abraço pra todo mundo aí de Prudente. Olha os dois aí na foto. Eles foram tirar uma selfie, claro. Hoje em dia todo mundo tira a selfie. É mal da selfie. Não é verdade? Obrigado por estarem aqui e sempre assistindo o nosso programa. Demorou? Agora, olha essa família que é de Birigui. Gente, quanta gente. Quanta gente. Parece uma van. Quase um copo. Tira a foto da van, parece todo mundo, né? Sabe quem tá aí? Quem mandou essa foto aí foi a Miriam. E nesse super clique estão o marido dela, o Antônio, e os filhos. Vou falar o nome de todos os filhos, hein? Ó, Esther, Samuel, Davi, Stefânia, Robson e Michele. Meu Deus, quanto filho. Eu falei o nome de todos, eu não esqueci de nenhum, né? Tem certeza? Certeza. Um super abraço pra todos vocês. A Miriam ficou super feliz, mandou um áudio pra quem apareceu hoje. A Miriam? A Miriam é essa aqui. Essa aqui. É todo mundo jovem na foto, gente. Não dá pra saber quem é pai, quem é filho. Todo mundo. É impressionante. Parabéns pela família, Miriam. Beijão pra você, viu? Agora tem duas irmãs lindas de Rio Preto. A Franciele e a Gabriele. Franciele e Gabriele. Olha só. Elas são lindas, hein? Um beijo pra vocês, meninas. E eu finalizo com o Kleber. Sabe de onde é o Kleber? IEP. É uma cidade lá da região de Presidente Prudente. Muito bonita. IEP. Nunca fui a IEP. Você nunca foi pra IEP? Eu já fui pra IEP. Eu nunca fui. Um abraço, um beijo pra todo mundo de IEP, tá bom? E ele que tá ligadinho aqui assistindo a gente. Olha lá, com o Carlos Hernandes no fundo. Olha só, da programação na semana passada, né? Muito bem. Um abraço pra todo mundo. Obrigado pela audiência de todos vocês, viu? Obrigado mesmo. Agora, demorou. Ah, vamos só passar o telefone, ó. Pra você que quiser mandar as fotos pra gente, a demorou pega por aí, ó. É, sai na tela. Nesse WhatsApp, que é o 18997307493. Deixa um pouquinho na tela. Só mandar, gente. Manda a foto, manda o nome e a cidade. Isso. E o que acha do programa que a gente vai colocar aqui? É importante mandar a cidade. É verdade. Não é?